A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, querida, sorria. Sorrisos fazem com que tudo melhore. Com os pulmões em brasa, eu nem respiro. Puxa, tá um dia lindo lá fora e eu aqui preso dentro de casa atrapalhando. Se tivesse menos coisa pra limpar, eu já teria acabado. Já sei, já sei. Você podia derreter tudinho com visão de calor. Ou desejar que as tarefas fossem feitas. Mas que ótima ideia, Vanta. Eu desejo... Ou derreter tudinho com visão de calor. Certo, então eu prefiro ficar com superpoder. Desejo visão de calor. Sinistro! Opa! Não achei graça, moleque. Ah, agora eu achei. Viu só como o baixinho ficou todo feliz? Borradeira limpa. Rouba lavada. Troféu do papai limpo. Sorria. Meu sexto sentido está me chamando para o porta-troféu. O quê? O que houve aqui? É, eu derreti o seu troféu com visão de calor. Onde arranjou essa visão de calor? Internet. É, ele aprendeu. Ganhei esse troféu 30 anos atrás, quando tinha sua idade. E você me derrete ele? Ai, eu estou com raiva. Queria que raios de calor saíssem dos meus olhos agora. Não, não. O nosso é o de chapeuzinho rosa. Dá para o seu quarto e não saia de lá até aprender a respeitar a propriedade alheia. Ou aprender a soldar. Enfim, o que vier primeiro. Nossa, eu nunca vi o papai tão zangado. E tudo por um troféu idiota que ele ganhou há 30 anos. Bom, não era idiota para ele. É melhor pedir desculpas. É, eu acho melhor. Ou para começar a história, pode voltar no tempo e pedir que seu pai ganhe o troféu. Compreendeu? Ah, boa sugestão. Maravilha. São dois desejos para o Cosmo e nenhum para a Wanda. Não é brinquedo não, minha gente. Isso é para você. Uma lambreta do tempo para levar você até quando quiser. Excelente. Nossa, a linha do tempo. Vamos viajar 30 anos no passado. Para começar, seria melhor se tivesse desejado voltar 10 minutos no passado e impedido a si mesmo de derreter o troféu. Podia ter o quê? Parque da Cidade. Mas que radical. Que viagem mais maneira. Eu diria, chocante. Puxa vida, que viagem mais maneira. Nós estamos nos anos 70. Mas estávamos nos anos 70, nos anos 70. Iva, nós voltamos nos anos 40. E melhor ainda, Vili. Você impediu que seu pai ganhasse a medalha. Assim não tem como você derretê-la com a visão de calor. Ih, bicho, nunca mais vou sugerir visão de calor de novo aí. Ah, vai. Lembrei de tudo agora. Saca só. Ih, bicho, saca só. Somos nós, só que mais. Maduros e muito preocupados com internet e aquecimento global. Gente, eu tenho que achar o meu futuro, pai. Legal, e a gente fica aqui fazendo uma social. E já que estamos aqui, vamos dançar. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Lá está ele, aquele meu pai bem novo. Ei, pai. Ah, mas esse é meu apelido, estranho. Meu nome mesmo é... Mas todos me chamam de pai. Agora, se me dá licença, eu tenho que terminar o treino para a corrida de amanhã. Eu vou vencer e dar o troféu para aquele chuchuzinho que está bem ali. Com os pulmões em brasa, eu nem respiro. Puxa vida, minha mãe é bem jovem. É, sabia que ela tem um belo nome? Mas todos a chamam de mãe. Cara, o pai é super dedicado. Eu tenho que fazer ele perder essa corrida para que ele não ganhe esse troféu idiota. Odeio abajor psicodélico. Eu sei, eles são muito chatos. Ih, nada a ver. O que vocês fazem para se divertir? E na internet você baixa com todas as cores. Ei, eu tive uma grande ideia. Algum dia eu vou conectar todos os computadores da Terra. E eu vou chamar isso de internet. Não faz isso não. Acho melhor você chamar de time. Legal. Esse é o Billy Gates e suas ideias malucas. Come logo. Pizza, sorvete. Pizza, sorvete. Isso é mesmo um programa de treinamento do futuro? É claro, eu sou um instrutor de boa forma. Você é tão guri. Não, eu estou com 40 anos e eu sou aparento ter 10. Isso é que é boa forma. Vai comendo aí. Anda, mais 25 quilômetros e chegamos na metade. E agora, histórias de terror do futuro. No futuro, haverá 500 canais de televisão. Legal. Mas nenhum que preste. Não! Puxa vida, está na hora da corrida. Pomba, adora uma corrida. Achamos todas as corridas boas, bicho. Sei lá, e nada a ver. Oh, bicho, lá vêm os corredores. Chegada. Muito bem. Papai não ganhou o troféu, idiota. Portanto, missão cumprida. Será que isso vai afetar o seu futuro? Oh, com certeza. Não pensei nisso. É por chegar em último lugar. Você ganhou uma bolsa de estudos obrigatória de 12 anos, com tudo pago, na escola para ditadores. O quê? Papai nunca falou de escolas para ditadores. Aí, guri, eu acho melhor você voltar para o seu tempo e descobrir o que está acontecendo aí. Iremos com você. O tempo não é problema, bicho. É brasa, mora. Epa, o futuro parece mal. Que droga, alterei o futuro. Parado. Ih, são os canas, bicho. Abaixa a burguesia. Chester, a Jota, que bom ver vocês, amigos. Bem-vindo a Jamesdale, o lugar mais feliz do planeta. É isso aí. Agora mostra a identidade. Ih, saca só. O sistema quer levar o humano preso aí. Somos todos prisioneiros, por dentro. Ah, paz e amor. Ah, sai dessa. Sou eu, o melhor amigo de vocês. Silêncio. Nosso melhor amigo é o nosso querido líder, pai. Ah, sou eu, Timmy Turner. E aquele ali é o meu pai. Somos todos filhos do pai. Caramba, papai não conheceu mamãe porque jamais ganhou troféu e não existo mais. E já que eu não existo, o Cosmo e a Wanda não são meus padrinhos. Parado. Atrás dele. Eu tenho que achar o meu pai e fazer ele consertar essa história. Vai. Pai! É assim que me chamam. Sim, senhor. Entre, entre. Fique à vontade. Quem é você, filho? Sou seu filho. Todos são meus filhos. Eu mando na terra. Este sou eu me formando ditador. E este sou eu, dominando o mundo. Com sorrisos. Ih, seria aqui que eu botaria o troféu. Se eu tivesse um... Desculpe, fiquei triste, mas já estou alegre. Por que é tão alegre o tempo todo? Bem, é que há 30 anos, depois de perder meu troféu e o amor da minha vida, fui parar no fundo do poço. E como chefe, eu ordenei que o mundo fizesse exatamente a mesma coisa. E é por isso que todos riem a todo momento. Se não... Está pegando o espírito. Mas não dá para ser feliz o tempo todo. Ora, rebelião. Isso é tão anos 70. Guardas! Aí, garoto rebelde. Vamos tirar você daqui. Uh, que rigores. Rápido, eu tenho que voltar aos anos 70 e fazer o meu pai ganhar a corrida. Isso, acolh lance. Sou líder, não seguidora. Não! Uau! Você parece com o meu pai quando jovem. Esse é o plano? Agora que ele tem um plano. É em posição. Preparar? Tchau! Caramba! Eu esqueci que eu sou o mais lerdo da turma. Ah, eu vou perder. Eu estou com tanta raiva. Olha só, eu ainda tenho uma visão de calor. E o primeiro prêmio é esse incrível troféu. Oi, mãe. Eu sou o pai. Quem ficar com isso, sair comigo, casar comigo e ter um filho idiota comigo? Eu topo. Passo na sua casa mais tarde. Chocante. Se eu estiver dormindo na tenda do jardim, você me acorda e me conta tudo sobre a corrida e em todos os possíveis detalhes. Tá legal? Está bem. Mandou a ver, garotinho. Vocês voltaram. Significa que tudo voltou a normal. Alguma coisa é normal por acaso? Eu te amo. E eu sempre amarei. Ah! E funcionou. Tchau, Cosme, fã dos anos 70. Foi um, é... um prazer. Ah, sei lá. É, foi um prazer nos rever. Só. Se forem ao futuro, nós iremos. Ótimo! Agora só falta pedir desculpa ao seu papai por derreter o troféu dele. Ah, que tal você avançar no futuro, aí você... Cala a boca! Vai lá, Timmy, você consegue. Entra aí e diga ao seu pai que está arrependido. Se arrepende! Ainda está tudo derretido. Quer dizer que o fluxo do tempo ficou legal e ainda estou enrascado. Valeu! Pai, o que você está fazendo? Ah, tentando localizar um novo troféu na rede de computadores, a Timmy. Ah, eu só queria pedir desculpas por derreter o seu troféu, pai. Eu não sabia que era tão importante pra você. Desculpas aceitas, filho. Sabe, eu fiquei com muita raiva ontem. Mas por alguma razão, agora fico feliz que esteja aqui. Sabe, aquela corrida foi muito estranha. Nem lembro direito dela. Pois é. Ah, espere. Toma. Dê pra alguma garota que você ache chocante. Nunca se sabe o que pode acontecer. Eu sei, sim. Troféu, idiota. Ei, um dia você vai me agradecer. Será que eu agradeço? Internet, o café da manhã está pronto. Aniversário de bodas, querida. Está pronta para o seu presente de bodas? Oh, eu estou tão contente. O que é? O que é? Abra os olhos. Máscara de dormir. Ai, querida, eu sempre quis ter uma. E eu sempre quis ter patins. Adoro bodas de máscaras de dormir e patins. Cara, se eles gostam disso, vão adorar quando eu fizer um menu especial para o jantar de bodas deles. Ah, não esqueça, Timmy. Tem que me ajudar a preparar minhas bodas surpresa. Eu sei. Hoje é dia de suas bodas com a Wanda também. Muito conveniente. Isopor! É. Eu e Wanda somos casados há 9.895 anos. Bonito, né? São as bodas de isopor. Legal! É. Valeu por ter mandado a Wanda ficar fora hoje para eu decorar o quartinho. E aí, que tarefa descabida você desejou que ela fizesse mesmo, menino? Desejei algo que ela não será capaz de realizar nem com magia. Pela última vez, aprenda um truque. Senta. Roli. Deixe de ser tão egoísta, seu gato burro. Senhor Bigodes? Eu adorei esse termo de isopor, Cosmo. A Wanda vai ter uma surpresa e tanto. Mas como será que ela vai me surpreender? Ela me ama de verdade, sabia? Ela ama tudinho. Eu odeio tudo. Odeio gatos. Odeio esse dia. Vou pra cama, que eu odeio. Aí, docinho de maracujá. Não tá esquecendo nada? Estou sim. Cacaia fora. Senta, gato. Sai daqui. Gato malvado. Ela não se lembrou das nossas bodas. Eu passei a manhã toda trabalhando com a varinha pra isso. Anime-se, padrinho. Eu sei que ela vai adorar a isopografia. E tire essa isopografia do acolho. Ah, é assim? É assim? Se ela não se lembra das nossas bodas, então eu não vou ficar aqui sendo usado pra lembrar bodas pra ela. Hã? Eu vou pra casa da mamãe. Eu vou assim e vou levar a metade da minha magia comigo. Feliz bodas, Cosmo. Quer dizer que lembrava? É claro. Toda fada sabe que as bodas de 9.895 anos são as bodas da falsa raiva. Todas as fadas, menos o Cosmo. Ele achou que a raiva era real e ficou tão bravo que foi pra casa da mãe dele. A mãe dele? Mama Cosma? Oh, não. Isso é terrível. Ela nem sabe que Cosmo e eu somos casados há 9.895 anos. O que ela acha que ele andou fazendo por quase 10.000 anos? Você já trouxe o leite, Cosmo? Parece que você sumiu por uns 10.000 anos. Mama, eu tenho que confessar uma coisa. Eu não saí pra comprar leite. Ora, o tanto que você não tenha saído pra casa com a Vanda. Eu ainda te amo, querido. Mas, mama, eu já me casei com a Vanda, mas briguei com ela com a Vanda. Oh, pobre Cosmo. Eu não disse que ela não prestava? Ainda bem que você não se casou com ela. Mas, peraí, eu casei com ela. Oh, você trouxe o leite. Entra logo, solteirão. Tem umas jovens adoráveis querendo conhecê-lo. Maneiro, aqui é o Mundo das Fadas. E o desejo... Afastem-se, ele está comigo. Metidos. Ei, você está bem? Trazer um humano à Terra das Fadas consome muita magia. Quando eu e Cosmo não estamos em sintonia, é quase impossível. Você quer dizer que eu estou preso aqui? Desejo chegar à casa da mama Cosma e bem rápido. Isso eu ainda consigo. Sumiu. Meninas, o Cosmo chegou. E trouxe o leite. Essas adoráveis jovens esperaram o tempo todo pra casar com você. Quer dizer, conheço você. E quem vai querer esses biscoitos anti-Vanda? Eu! Estou cheio de fome. A casa da mama Cosma. O Cosmo com raiva e aposto que a mãe dele está piorando as coisas. Ah, qual é, Vanda? Eu aposto que o Cosmo ainda te ama como sempre te amou. Cosmo! É melhor ter uma boa explicação. Tem outra razão pro Cosmo estar cercado de mulheres mais atraentes que você e quebrando sua cara ao meio no biscoito. Não, mas ela vai me achar um tremendo prego. Tá me cheirando a plano. Ele não vai mais aturar isso. É isso aí. Toma lá sua grossa, histérica, esquecedora de porra. O que você fez? Ah lá, fiz o cabelinho dela desbotar. Não estou desbotada. Estou possessa. Toma, tente isso. Você é um filhinho da mamãe. Não sou, não. Agora é. Ah, me fez encher a fraldinha. Vamos, toma. Não gostamos de boca de caçapa. Agora já chega. Desejo que parem de brigar. Que bobagem. Vocês dois se amam. É por isso que escolheram um ao outro com tanta gente no mundo. E se tivessem outra chance, aposto que escolheriam um ao outro pra sempre. Ah, é? Preparem-se. O quê? Num namor das fadas. Dessa vez eu falei besteira. E desejo deixar de ser privada. Vai ficando tarde. Eu ainda tenho que preparar o jantar de bodas dos meus pais. Tomara que a mamãe não esteja com fome. Quando ela está com fome, ela fica muito nervosa. Mas afinal, por que o time está demorando tanto com o nosso jantar? Olha, querida, tanta fibra assim vai acabar com o seu apetite. Mas por mim, tudo bem. E agora o apresentador do namoro das fadas, Cupido. Oi, pessoal. Bem-vindos ao namoro das fadas. Onde padrinhos mágicos encontram a fada de seus sonhos mágicos. Nosso convidado de hoje, estimulado pela mamãe, está aqui para ver se escolhe sua esposa novamente. Por favor, nossas palmas para o filhinho da mamãe, o Cosmo. Não sou filhinho da mamãe. Ah, é assim? Sim, mama. Você vai ver. Ele vai escolher a Wanda para amar que nem da primeira vez. Tem razão. É por isso que eu molhei a mão do Cupido com dinheiro. Cosmo, está na hora de começar a fazer perguntas para as nossas duas belas e misteriosas convidadas. Ei! E a outra nem tão bonita. Que grita, persa! A escolhida será atingida por essas fabulosas flechas mágicas do amor que as ligarão a você para sempre. Muito bem. Agora, fadinhas casadoras, a primeira pergunta. É... Você jamais... A. Gritaria comigo nas bodas de isopor ou B. Me atiraria um gato raivoso? Não ou não? Isopor? Mas eram as da falsa raiva essas bodas? Peraí, peraí. Mas peraí. Eram as bodas da falsa raiva? E daí? Faça outra pergunta. É. Fadinhas casadoras, vocês me transformariam literalmente num filhinho da mamãe? Tipo com fralda, chupeta e coisa e tal? É, talvez tenha sido um pouco grossa, mas foi muito engraçado. É, foi engraçadinho. Grossa. Ai, desculpe, estamos sem muito tempo, mas nós voltaremos para a nossa última pergunta depois dos comerciais. Não está dando certo. Ele vai se apaixonar por ela de novo. Mas cadê o dinheiro? Sabe, não há nada que eu ame mais do que dinheiro. Eu amo a ideia do Cosmo. Deixar de amar a banda. Nesse passo eu nunca vou voltar pra casa. Já sei. Eu vou fazer os dois se apaixonarem e depois resolvo o resto. Uh, acho que vi uma moedinha. Sabe, Mama Cosma, tem algo que eu gosto muito mais do que dinheiro. Você! Agora só falta dar uma chance à banda de ganhar o Cosmo de volta e posso desejar voltar pra casa. E com vocês, o Cupido. E aí, time? Não, sou o Cupido. Tá bom. Então vou ser o coelhinho da Páscoa. Adoro o ovinho. Atenção! Muito bem, concorrente Cosmo. A sua última pergunta. E depois poderá escolher sua fadinha casadora. Se eu achasse que você está com raiva de mim, mas você não estivesse, se eu fosse pra casa da mamãe e acabássemos no programa de TV, o que você diria? Ah, vermelho. Vermelho! Eu iria pedir desculpas e também diria que me orgulho de ser sua esposa. Wanda, sua esposa. Ui, ui, ela, ela, escolho ela. Quem quer que seja, tomara que seja a Wanda. Tchau, cocotinhas. Wanda! Desculpa ter gritado com você, pundinzinho. Prometo não fazer de novo se você não bagunçar tudo outra vez. Ah, que nem eu vou fazer amanhã? Combinado. Eu proibro isso. Mas qual é o problema, mamãe? Por que você odeia tanto assim a Wanda? Não é a Wanda. Eu odiaria qualquer uma que levasse meu Cosmo pra longe. É por isso que eu queria casá-lo com a Estela ou o Brilhinho. Elas são robôs. Nós te amamos, Cosmo. Nós te amamos, Cosmo. Elas fariam tudo o que eu mandasse porque foi assim que eu as programei. Diferentes de você, sua mandona de cabelo rosa, manipulador. Aê, vamos combinar uma coisa. Eu não sou esperto, falar difícil me confunde. Eu tenho a memória de um peixinho, mas a Wanda me ama desse jeito e ela me faz feliz. Isso devia bastar pra você, mami. Façam A. Eu nunca imaginei que você amasse tanto. Quer dizer que desiste? Ah, é claro que não. Só vou ter que atacar mais forte. Eu... Ô, mamacosma! Eu não desisti ainda. Eu vou voltar rápido. Ai, caramba. Já é quase meia-noite na Terra. Rápido, desejo voltar pra casa. Bem, é que eu preciso de mais magia pra nos fazer voltar, Timmy. Eu, pega de mim. Para sempre. Um minuto pra meia-noite. Aproveitem o jantar de boda, meus pais. Fiz tudo sozinho. Ô, Timmy. É muita gentileza sua. Mas eu não gosto muito de cozido de açúcar queimado com batatas achocolatadas à la creche e nébola. Mas agora eu gosto. E eu amo a sua mãe. Mas posso esperar. E hoje são as bodas de sobra de comida no meio da cara, é? Passou a ser. Feliz bodas. Nossas bodas são hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí